Faz esse tipo Que isso, que isso? Carol? Carol? Doutor, qualquer coisa pra gente poder conversar A gente pode esperá-la aí, rapidinho Que isso? Pode continuar a conversa Eita Então, onde a gente parou? A gente parou... Ah, tá, você perguntou se Deveria falar isso depois de cá Olha, eu ou não? Já coloquei, foi pra dormir Opa, doutor Tá tudo bem aqui? Tá tudo bem Tirando essa moça que tá desmaiada aqui, tudo bem Não, dormiu, dormiu Ah, dormiu? A gente voltou da sessão de terapia agora Ah, entendi Ah, então, beleza Eu vi que tá cheio de gente aqui Eu falei, ué, tá tendo uma festa aqui em cima? Não, quem dera, doutor, antes fosse, né? Ah, não, beleza, então Não, fui de bloco Eita